Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da casa bilíngue. Eu sou Shellen e aqui eu ajudo mães que não sabem nada de inglês ou sabem muito pouco a transformar as suas casas comuns em casas bilíngues, pros seus filhos viverem o inglês todos os dias se divertindo. E nesse vídeo eu tô aqui no meu quarto, então nós vamos taguear o quarto. A teacher Lu vai mostrar como os pequenos tagueiam o quarto. O que é taguear? É colocar as etiquetas nos objetos do quarto. Shellen e etiquetas? Sim, na casa bilíngue a gente não decora, não aprende através de livros. A gente acredita que aprender pegando, tocando, sentindo, olhando para aquele objeto todos os dias, ouvindo a pronúncia e pronunciando todo santo dia, a criança aprende muito mais rápido, ela aprende vivendo o inglês na prática. Então, nós temos várias tags, 30 tags do quarto, sapateira, guarda-roupa, cortina, tapete, cama, vários objetos em inglês, 30 objetos. Se você quiser receber as tags e colocar nos objetos do quarto do seu pequeno, é fácil. É só se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras mamães que também gostariam de transformar as suas casas comuns em casas bilíngues e ativar o sininho que assim que tiver vídeo novo no canal você será avisado. Aqui embaixo tem um link, é só clicar nele e a gente vai mandar as tags direto para o seu e-mail. Então, é isso. Vamos aprender com a teacher Lu como instalar as tags nos objetos do quarto? Kids, neste videozinho aqui nós iremos falar um pouco sobre bedroom, ok? Repeat, bedroom. Yes, very good. Bedroom é quarto, então nós iremos falar sobre as coisas que tem no quarto, tá? Nesse primeiro vídeo eu irei ensinar para vocês como nós podemos taguear as coisas do quarto. Então, eu vou dar um exemplo de duas coisinhas e o restante vocês podem ir tagueando mesmo, tá? Não tem segredo, Kids, é simplesmente você ler aqui o que está em português, retirar a tag que está em inglês, mas que o significado está aqui em cima, você retira aquela tag, vê o que significa aquilo e cola no móvel ou no objeto, tudo bem? Então nós vamos ter aqui guarda-roupa, nós vamos ter cama, aí você pode colar mesmo. Então, vamos dar o exemplo de cama. Bed. Você vem aqui, ó, aqui está escrito cama em português. A tag vai estar sempre embaixo ou em cima, tá? Da palavrinha escrita em português. Por exemplo, a tag de roupa de cama está aqui, ó, em cima do escrito em português. Aqui cama, a tag de cama, que é bad, a tag em inglês, vai estar aqui embaixo do português, que é cama, tá? Aí, bad, como que seria? Vocês vão retirar esta daqui, esta tag, que significa cama, então bad significa cama, vocês vão retirar bad e vão colar a etiqueta tag na cama de vocês, em algum cantinho ali da cama de vocês, tudo bem? Um cantinho que vocês consigam ver, tá? Que vocês consigam usar o aplicativo educacional da GoTag, tá? GoTag Heroes. Ok? Então, a teacher vai dar um exemplo aqui com dois objetos, mas não tem segredo. É só você sair colando pelo quarto, pelo espelho, pela escrivaninha, pela penteadeira, pelo que vocês tiverem no quarto de vocês que estiver aqui nas tags, tá? A teacher pegou, primeiramente, this. What's this? O que é isso? Vocês sabem? Yes, it's a tablet, ok? Repeat, tablet. Very good. Então, vamos taguear o tablet. Vocês vão vir aqui, vão procurar tablet. Uma dica muito importante é que as palavrinhas estão em ordem alfabética, então a gente vai buscar o T. O T tá lá no final, né? Com certeza. tablet, ok? Como sempre a teacher fala, retirem com muito cuidado, ó. Vão retirar. E aí vocês vão colar no tablet de vocês, tudo bem? Ok? C, tablet. Aí vocês vão pegar o game e vão. Se vocês não souberem a pronúncia da palavra, não tem problema. Vai no app que ele vai te ajudar e vai te ensinar como se pronuncia este objeto. Ok? Vamos mais uma. Ok, let's go. A teacher trouxe isso aqui. Oh my god. O que é isso? Vocês sabem? Yes, é uma bedside lamp, que a gente chama de abajur. Então, nós devemos vir aqui em bedside, bedside, here. Bedside lamp, ok? Que é abajur. Então, aqui a gente tem o significado em português, em cima da nossa tag. Aí a gente tira aqui, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. Então, isso é um bedside lamp, ok? Ó, a teacher colocou aqui, ó. Bedside lamp, ok? Que é abajur. E aí pra eu saber como se pronuncia isso, eu vou no app. Então, pra você saber o que significa isso aqui, lá na folhinha de tags tem. Então, antes de você taguear, por isso que tem que taguear um por um, galerinha. Taguear um por um, não se esqueçam disso, tá? Porque lá tem a palavra em português. Então, você procura abajur em português, lá na tabelinha, tá? Achou em português? Aí você vai ver o que é a que tá embaixo. Então, se em cima tiver abajur, é porque a tag que tá embaixo dele que significa abajur. Então, procurou em português abajur? Depois você vai tirar a tag que corresponde ao abajur. Vai colar no abajur. E pra você saber como se fala abajur em inglês, que é bedside lamp, vai no app que você vai aprender como se fala bedside lamp, que é bedside lamp, ok? Kids, it is thank you for watching my video. Bye, bye!